Oi galera, esse é o Alex Schultz. Oi Alex, tudo bem? O Alex é um modelo, enfim, tem uma carreira internacional também e acaba de fazer uma campanha super polêmica pro Tom Ford e que a mulherada ficou louca. Então, a gente está aqui no backstage da Sun Piper e eu vou conversar com o Alex. Alex, me diz uma coisa, como é que... Bom, primeiro me fala do teu trabalho lá fora, no exterior. Eu trabalho com modelo há 7 anos já, já viajo há 5 anos, já morei em vários países, uns 8 países, Europa, Nova York, Japão e vivo viajando. Moro um pouco lá, moro em São Paulo. Ótimo. E como é que pintou o convite do Tom Ford? Ou foi o Terry Richards? Na verdade, foi um casting que teve no meio das coleções, na coleção masculina lá e eles estavam procurando um perfil. Na verdade, tinha que ser um personagem, né? Encarar um personagem de um homem rico que não se constrangesse em ficar sem roupa. Ah, então a historinha é essa? Na verdade é essa. Eu tinha que me sentir tão à vontade quanto as pessoas com a roupa do cara, entendeu? Com a roupa do... com a marca, com o Tom Ford. Então, a proposta era essa. Se eu conseguia ou não assumir essa identidade. E assumiu? Tranquilo. Rolou. Rolou. São quantas fotos a campanha? Foram várias fotos, várias fotos. Foram dois dias fotografando e foram bastante fotos. Inclusive tinham duas mulheres peladas também. Também, também. E a proposta era a mesma. Elas tinham que ser finas e tinham que ser elegantes e tão natural quanto as pessoas com roupa. Maravilha. E como é que ia trabalhar com o Terry Richardson? Foi bacana, foi bacana. Ele é bem extrovertido, espontâneo, né? Ele tem as ideias ali na hora, vai montando cenário, ele cria todo o ambiente artístico mesmo. Põe as pessoas no seu devido lugar, fala o que ele quer mais ou menos e sai clicando e vai evoluindo conforme os cliques. E o Tom estava lá? Estava lá, sempre. Então, teve foto com ele, com as meninas também, acompanhando tudo, sempre. Inclusive, um dos modelos dessa campanha é o cara que faz óculos, não é? É isso mesmo. Faz a campanha do óculos. Exatamente. Agora, me conta uma coisa. E como é que você se sentiu pelado, com algum constrangimento, enfim? Então, a princípio a gente estava fotografando com as duas meninas. Então, entre duas meninas e duas, eu ali ainda estava meio que... Caramba, que maluquice é essa? Mas foi ficando tranquilo, eles respeitaram, todo mundo respeitou, as meninas também estavam ficando tranquilo. A gente ficou conversando e depois eu falei pra encarar esse personagem mesmo. Falei pra encarar o personagem, não sou eu, é a minha profissão. Tá vendo, galera? Isso daí explica, esse blog está explicando que é um trabalho. O que muita gente, vocês é que tem minhoca na cabeça, entendeu? Porque o Alex encarou como um trabalho e fez o trabalho. Então, tem inclusive uma das fotos que é feita numa praça, não é isso? Exatamente. E que você está sentado e tem uma menina sentada no teu colo, peladão. Sentada no meu colo. E rolou algum constrangimento nessa hora, tudo profissional? Foi tudo profissional. Pode contar, foi difícil segurar? Foi, foi complicado. Tinha que usar muita mente, muita, 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 muita concentração nessa hora. Muita concentração. E o Tom, o Terry Richard, é muito sacana também. Ele é muito sacana. Eu acompanho o trabalho do Terry Richard desde os anos 90. Enfim, ele é muito sacana. E eu acho que ele tem, bom, juntar Terry Richard com o Tom Ford e a fome com a vontade de comer, né? Agora tem uma outra pergunta. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica. E eles batem um bolão. Vai. Você pode ter certeza que essa campanha vai causar problema. Eu publiquei no blog, vou tornar a publicar a campanha que o Tom fez para o perfume M7 de Saint Laurent em 2002, que é um cara totalmente pelado e que deu problema, foi recolhido e depois ele fez a segunda. Isso já é praxe. Ele faz a primeira versão, causa escândalo e ele faz a segunda versão. E eu acho ótimo que você pegou um trabalho e pagaram legal? Pagaram bem. Pagaram bem? Pagaram bem. Uma moral, né? Agora me diz uma coisa, você particularmente, você é contra ou a favor da depilação? Pô, eu acho que a depilação na verdade é parar, assim, essas coisas. O homem que se cuida, muito homem está se cuidando agora. Eu acho que é questão de higiene mesmo, é questão de se sentir bem. Quem se sente bem, eu acho que é tranquilo. E você apara os teus pelos pubianos. A palavra tem que falar. Pentelho, rola falar pentelho. Mas eu não queria que você se espantasse comigo, entendeu? Com as perguntas, porque não está... Esse blog é muito sério. Eu sei que é uma tendência. É uma tendência. A garotada toda está depilando e aparando. Brevemente, a gente vai ter produtos brasileiros com essa finalidade, criados para o homem. Entendeu? Então... Eu acredito que vai crescer muito. Você é pioneiro e você vai abrir com esse seu depoimento, você está me abrindo a possibilidade de conversar com outros modelos. Tanto no Fashion Rio, quanto no São Paulo Fashion Rio. Eu quero conversar com eles, porque eu tenho certeza que todo mundo está fazendo isso de uma boa. E as pessoas é que ficam com caraminholas. Tá bom? Eu vou te acompanhar ainda no amanhã e vou te acompanhar também no São Paulo Fashion Rio. E depois que eu postar, eu te mando um link. Fechado. Um abraço, Alex. Obrigado. Um abraço, Alex. Obrigado. Tchau, obrigado.